Música No dia 8 de março, a Faculdade SESP reuniu alunas, colaboradoras e professoras para comemorar o Dia Internacional da Mulher. As comemorações foram realizadas nas duas unidades. Em Águas Claras, elas tiveram um dia especial com diversos serviços voltados para a saúde e beleza. Nós estamos oferecendo com o Chubim Medicina uma limpeza de pele, uma higienização da pele das meninas, na parte do biomédico esteta. Nós oferecemos a tipagem sanguínea e na tipagem sanguínea também a gente faz orientação em relação a uma doença chamada elitroblastose fetal, quando o RH da mãe da mulher, no caso, der negativo. E também estamos oferecendo lá no laboratório um teste de urina, para saber, por exemplo, se você tem alguma infecção. A enfermagem está promovendo juntamente com a biomedicina a aferição de pressão arterial, glicemia capilar, tipagem sanguínea, orientações referentes a doenças que a mulher pode adquirir, como sífilis, AIDS, as doenças infectocontagiosas, assim como temos muitos brindes, muitos sorteios dos nossos parceiros que estão conosco hoje na parte de limpeza de pele, produtos de higiene e beleza. Bárbara Albuquerque, do curso de odontologia, aproveitou os serviços. Fiz o exame de urina, que é muito importante todas as mulheres se preocuparem para saber se tem algum problema no rim ou até mesmo uma infecção. Aqui na unidade do Guará, elas se reuniram para conhecer histórias, trajetórias e conquistas umas das outras. O objetivo é deixar claro para a mulher que ela pode ser o que quiser. O encontro reuniu mulheres de diversas áreas de atuação e teve como palestrantes a ex-jogadora de vôlei da seleção brasileira, Leila Barros, Cristiane Maria Lima, do BRB e Raíssa Rosseter, do GDF. Em um bate-papo descontraído, as convidadas contaram suas trajetórias e desafios no mercado de trabalho. Eu sou de uma geração desbravadora, sou de uma geração em que as pessoas não compreendiam a força do esporte. Acho que o desafio maior que eu vivi fora de casa foi dentro de casa, né, a resistência do meu pai de não entender que ele teve uma filha atleta, que ele tinha uma filha atleta naquele momento. Então, assim, foi uma barreira muito difícil que eu tive que transpor, né, a confiança, ganhar a confiança dos meus pais, deles entenderem que era aquilo que eu queria para a minha vida. Raíssa Rosseter, que é subsecretária de Políticas para Mulheres do GDF, conta o que vem sendo feito pela igualdade de gênero. Nós tivemos muitas conquistas, mas eu creio que ainda é muito a percorrer, né. Nós temos que ampliar a participação da mulher no mercado de trabalho, nós temos que reduzir os índices, os indicadores de violências contra as mulheres. Jaqueline Borges, acadêmica do curso de Direito, conta o que achou da palestra. Eu estou achando muito interessante essa questão da valorização da mulher, né, e temos um dia internacional nosso, e eu achei muito boa a iniciativa da faculdade de trazer mulheres para contarem suas histórias e darem seus exemplos de superação e contarem suas histórias de vida. Cristiane Maria, que é diretora de crédito do BRB, também conta os desafios que encontrou na gestão empresarial. No segmento em que eu atuo, o segmento financeiro, o maior desafio é você estar capacitado para poder gerir melhor nesse ambiente. Gerir as pessoas, gerir as operações, entender muito de governança e também a questão jurídica, que é fundamental para que você possa se inserir nesse segmento também. Nayane Oliveira, do curso de Ciências Contábeis, comenta que saiu satisfeita do encontro. Eu me sinto deslojeada de estar participando desse tipo de eventos, né, eu acho que eles sempre se preocupam em trazer palestrantes capacitados, e hoje não foi diferente. Para mim, só tem a agradecer. O Dia da Mulher, repleto de comemoração, foi encerrado com muita alegria e diversão, e uma coisa em mente. A mulher pode ser o que quiser, quando quiser e como quiser. E quando nós estamos falando em mulher, é muito importante a gente deixar claro que nós estamos falando de todas as mulheres. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma